Então, Ariel, agora a gente tem que começar a construir este mundo Oba, mas vem cá, cadê a água que você falou que teria aqui? Então, aí a gente vai achar logo logo A gente tem que ir quebrando esses blocos aqui Você tá vendo que cada vez que a gente quebra um bloco A gente vai ganhando e a gente pode ir aumentando o tamanho da nossa ilha Ah, adorei, olha que tem maçã Uma hora vem água, não se preocupa Ah, que beleza, porque olha só, tu morreu, descalou aqui, tá? Ah, não, não, não se preocupa que vai vir Vamos quebrando aqui, vamos quebrando E aí... Vamos fazer uma mesa de trabalho aqui pra gente, olha Ah, beleza, perfeito, perfeito Vai, vamos que vamos aqui Já aumentei o espaço aqui pra gente pisar, hein? Boa, eu quero uma piscina, um mar Eu quero tudo que ele... Ah, sabia que tem a fase do mar aqui também? Porque assim, ele é meio que assim Ele vai passando por várias temáticas Calma, calma, calma Porque antes de continuar o vídeo eu tenho três desafios pra você Exatamente, três desafios Mas é rapidinho Ó, quero ver quem consegue deixar o like Se inscrever no canal e depois comentar a palavra like Ó, com uma letra em cada comentário Então você comentar L, comenta I, comenta K e comenta E Quero ver quem consegue fazer isso E agora chega de enrolação Ó, comenta que eu vou dar um coraçãozinho em alguns comentários Então pode ser o seu Agora sim, vamos lá E vamos continuar o vídeo E aí tem a temática de oceano Aí vem água, vem coisa de oceano Vem um monte de coisa top Nossa, adorei Olha, eu tava pensando aqui se faltar água Eu posso pegar algumas que eu trouxe na minha mochila Ahn... Eu acho que pode Não se preocupa Pode pegar sim A gente faz um oceano aqui atlântico Com um monte de peixinhos É, mas não exagera Tanta água Porque é você que consegue ficar embaixo da água Eu não consigo não, viu Ah, mas não tem problema não Qualquer coisa A gente acha um príncipe Pra fazer respiração Acabou aqui Ah, príncipe Olá Olha que veio, Ariel Dá, deixa comigo Tá, pode pegar o balde Ai, calma aí Pega lá o balde Meu Deus, Ariel Voltei, voltei Não cai não Não cai não Vou tentar, vou tentar Bom, vamos que vamos Que agora já começou bem Se a gente conseguir mais um balde A gente consegue uma fonte infinita de água Nossa, verdade A gente pode fazer um oceano É, pois é Você tem mais terra aí? Tenho, quatro Opa Ô, Ariel Tá meio desajeitada hoje É, tô vendo Cuidado, hein Aqui, quatro aqui Ah, obrigada Eu vou aumentando aqui o tamanho da nossa ilha Porque tá meio perigoso, né De cair lá embaixo Sim, é horrível, né Quando a gente não tem muita coordenação motora Pra poder andar aqui É, ó lá Agora tá dando upgrade Tá vendo? Uma hora esse upgrade vai ser o de mar E aí vai ter várias coisas de oceano Olha, consegui aqui umas madeiras Eu vou fazer umas ferramentas pra gente Ah, beleza Então, enquanto isso Eu tô pegando terra aqui Pra ir aumentando o espaço Beleza? Vamos torcer pra vir Mais um balde de água Porque aí a gente vai ter a fonte infinita Vou maquiar um machadinho pra você também Ah, obrigada Muito obrigada Vou fazer agora uma picareta aqui Uma pá Boa, obrigada Top Eu tô aumentando aqui o tamanho do lugar Que vai ficar muito top isso aqui, hein Ai, nossa, tô adorando Eu só preciso mesmo de uma parte com mais profundidade Pra botar a água depois Ah, entendi Beleza Tudo bem Vamos que vamos Que logo, logo a gente faz Meio que uma piscina, né Hum, adorei Olha, eu vou pegar essa craft Que tá tirada aqui Que tá atrapalhando Tá no meio do caminho Ah, tá bom Tudo bem Agora, gente Deixa eu ver aqui Ó, tô quebrando mais blocos aqui, hein Tá, vai quebrando Quebra bastante, viu Tá bom Pode deixar Tô faltando muita água aqui ainda Ah, pode deixar Pode deixar Boa Eu preciso me chamar alguns amigos meus Pra ajudar a gente Só que eles são peixes Eles não sabem respirar fora d'água Ah, aí é complicado, né Sem ideia Você não quer construir a próxima vez Embaixo d'água, não Ah, mas aí a culpa não é minha Esse aqui é o mapa de um bloco Ele funciona desse jeito A gente arruma pra você Um... Como é que é que ele gosta? Esse é que ela de gás Ah, eu não sei Oxigênio, né Que fala, querido Ah, o oxigênio Ah, tá Pode ser Uma poção Acho que dá pra fazer É, eu tava falando mesmo De um galão de oxigênio Mas pode ser uma poção Melhor ainda É, a poção é mais fácil, né Verdade Não sei nem como é que eu ia arrumar Um trem desse Boa Ah, então vamos que vamos Que eu quase fiz besteira aqui Que a grama ia começar a crescer E eu quase quebrei Olha lá, tá vendo? Agora vai começar a crescer grama aqui Que tem um bloco aqui Ah, agora vai ficar bonito então Vem cá, tem madeira aqui Você quer aumentar por aqui? Ah, pode ser Pode ser A gente vai aumentando aí Eu tô aumentando de terra Na verdade, por enquanto Aqui, ó Tamo aqui, terra Ó quanta água já tem Nossa, como é que você tá multiplicando Tanto isso daí? Ah, é porque eu botei o bloco na frente Aí a água meio que escorre Nossa, você é muito inteligente Eu não terei pensado nisso não Eu acho que eu tô ficando igual A minha prima lá A Rapunzel Que ela é loira Rapunzel? Ah, tá Ah, entendi Se bem que você é meio loira também, né É, não vamos voltar nesse assunto não Viu? Tô brincando É só brincadeirinha Vamos continuar quebrando aqui Ih, tem mais terra Tenho sete Aqui, a cena aqui pra você Ah, tô fazendo aqui Calma Ah, obrigada Beleza Vamo que vamo que Esse mundo vai ficar top demais, hein Com bastante coisa de oceano também Eu posso começar agora Fazendo a minha piscina? Pelo menos? Aham, pode Pode fazer Então tá, eu vou pegar Enquanto isso eu tô quebrando o bloco aqui, hein Certo Eu vou colocar uns baldinhos de água aqui Que eu consegui a mais também Quebrando aí Ah, beleza Fechou Enquanto isso eu vou ver se eu consigo mais água, hein Também Ih, prontinho Aê Mas, mas, pera Calma aí A piscina não tem borda, não? Tem Só que eu tô sem bloco por enquanto Eu só consigo Quer bloco? Eu vou botar bloco aqui pra você, ó Pronto Ah, adoraria Pronto Pronto Aqui, ó Bastante madeira Bastante coisa pra você Nossa, agora Não precisa se preocupar Pera, eu tenho um plano Ah, qual? Só que pra isso a gente vai precisar de ir no Nether, talvez No Nether? Ih, mas aí vai demorar muito Logo vai demorar pra gente fazer o portal ainda Então, pera Eu vou pegar os blocos que eu tenho aqui que eu trouxe também Ah, tá bom Tudo bem Você que sabe Pra gente deixar essa piscina um pouco mais alegre e mais bonita Beleza Enquanto isso, eu tô quebrando mais blocos aqui E aí se você precisar de mais blocos, você me avisa também, hein? Tudo bem, galera Que bloco é esse que você tá usando? É de quartzo Ai, chique É, pra ficar chique mesmo Ah, beleza Tem que fazer aquele negócio da água infinita, né? Ah, é verdade Vamos fazer, então Pronto Ó Aí sim, hein? Agora tem uma piscina de respeito Olha, eu trouxe também aqui meios blocos aqui Ixi, Julia O que que você fez aí, garota? Eu caí Foi sem querer Ixi, hein? Você é muito desastrada Mas eu tenho problema Parece um amigo meu amarelo Um pouco desses dias Ah, é? Seu amigo amarelo? Ah, eu também é meu amigo, acredita? Que coincidência Nossa, ele é muito lindo Ele é muito chato Nossa, é um chato Ele acha que ele é amarelo e ele é verde Não fala isso do meu amigo, não, viu? Quer ver? Ó, eu vou provar Eu tenho que provar a tese dele Que ele sempre fala que ele é amarelo, né? Mas você viu que ele é da cor do bloco de melancia do Minecraft? Não, na verdade ele tem o amarelo diferenciado Não, não É a mesma cor, acredita? E a melancia que cor? Ah, hum A melancia é verde, né? E ela é vermelha, na verdade A casca dela é vermelha Ah, casca Ah, tá Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos continuar construindo a piscina, né, Ariel? É melhor mesmo Antes que a gente discuta aqui por causa do meu amigo É, isso aí Vamos continuar Ah, mas uma coisa Eu trouxe também um filhote de golfinho Eu posso colocar ele aqui? Ah, pode Na verdade eu trouxe dois Caraca, aí sim Mas aí logo, logo a gente tem que aumentar essa piscina, hein? É, ela tá muito pequena Olha Não, olha aqui, garoto É, não, deixa ela pular, não Bom Então vamos continuar aqui, Ariel E a galera Se gostou do vídeo Você participando aqui no bloco Tem que deixar o like E se inscrever no canal Então é isso Dá tchau Aí, Ariel Não, tchau, gente A gente vai continuar Continuar construindo a nossa piscina aqui Valeu Falou E não esquece de deixar o like Se inscreve aqui no sininho Me segue no Instagram Que tá aí na descrição Valeu Falou E tchau Tchau